Último programa do ano e eu não poderia deixar de encerrar com o nosso queridíssimo dermatologista Dr. João Simão, meu querido, pra você que esteve conosco durante todo o ano. Quanta coisa, né? Quantas matérias, quanto conteúdo, quantas dicas, quantos Dr. João responde. E quantos tratamentos. E quantos tratamentos. Um ano aí que a gente pode ter oportunidade de ter aí um pouquinho do seu conhecimento, que é imenso, que é tanta coisa, mas o feedback é grande, a gente nota assim como é importante essas informações que a gente leva pro público, né, Dr. João? Quando você vem, o Dr. João responde, ou mesmo com as matérias, ou que a gente traz os tratamentos que muitas vezes eu própria faço. É uma maneira das pessoas entenderem e descobrirem o que existe no mercado, que são muitas coisas, né? É, e hoje informação é uma coisa muito complicada, porque às vezes você vai nas redes sociais, na internet, tem muita informação falsa, muita propaganda de coisas que não funcionam e é só modinha. E a gente tá aqui pra mostrar realmente o que funciona, o que é científico, né, informação acima de tudo, e programar tratamento pro paciente pra que eles cheguem ao final do ano bem, satisfeitos, sem modismos, sem muita coisinha assim que não funciona, né? Então focado em poucos tratamentos que realmente funcionam. É, eu acho que é isso que é importante, né? A gente, recentemente nós fizemos aí as nossas matérias, que inclusive foi real. Eu vim e fiz o tratamento há um tempo atrás, agora recentemente fui lá, fiz o liftera lá com as meninas, e aí as pessoas falam, nossa, vou correr lá, vou fazer pra ficar pronta, porque no final da matéria eu falo assim, agora eu tô pronta. Mas eu tô pronta depois de um tratamento ao longo do ano, né? O que a gente programou, você veio várias vezes, a gente estabeleceu uma meta de tratamento, as sessões de tratamento, então assim, difícil você transformar em um dia, né? E é todo assim, você faz tratamentos nutricionais também, além disso, então assim, é todo um esquema, você faz os tratamentos no consultório, você faz os tratamentos em casa, um ano todo de trabalho pra chegar no resultado final legal. Ó, tô feliz, tô contente com o meu resultado. Agora conta pra gente, né? O ano tá terminando, as pessoas todas assim, viram a virada do ano assim, o ano que vem eu vou fazer, eu vou, 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 vou. Agora, é importante realmente, no sentido de se cuidar, ter um planejamento, e realmente fazer ao longo de todo o ano. É assim, dia 31 todo mundo faz os desejos lá, né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, faça, né? Não espere o final do ano e, sei lá, faça. Vá no seu dermatologista, vá onde você queira, o objetivo que você quer durante esse ano, não deixe pra estabelecer metas e não cumprir, né? Realmente, vá e faça, não fique planejando, vá e faça, né? E os tratamentos, eles têm tratamentos específicos pra cada período do ano? Por exemplo, o ano tá começando, tá no verão, depois é outro inverno, existe essa coisa, ó, agora, nessa época do ano, a gente indica isso ou aquilo, existe isso? Existem tratamentos que podem ser feitos em qualquer época do ano. Então, por exemplo, toxina, bioestimulador, preenchimento, tratamentos capilares, qualquer época do ano. A gente deixa pra época mais fresquinha, com menos sol, tratamentos que agridam mais a pele, tipo laser mais profundo, pinins mais profundos, mais restrito a essa época que é mais com menos sol. No restante do ano, qualquer tratamento pode ser feito. E a expectativa pra 2024? Muita coisa boa, eu sei que o Dr. João é um homem super ligado em tudo que é tecnologia, tudo que é inovação, novidade, tem muita coisa, muita coisa bacana pra viver em 2024. Olha, o tanto de lançamento que a gente tem de aparelho novo que surge no mercado, e a gente tem que fazer, assim, uma filtragem, né? Porque é muita propaganda, muita promessa, e às vezes o aparelho não entrega aquilo que ele prometeu. Então, antes de comprar uma tecnologia nova, a gente sempre estuda muito pra adquirir realmente aquilo que vai ter mais durabilidade de tratamento, que o paciente fique mais satisfeito. Então, a gente sempre compra coisa nova, né? E sempre em congresso, sempre dando aula, sempre atualizando, pra deixar, assim, os pacientes cada vez mais satisfeitos, né? Que legal! Eu vou aproveitar e te dizer, né, já que entramos nisso, eu tive várias experiências aqui na Dermicol. Dermicol é o nome da clínica do Dr. João, que tem aparelhos excelentes. Eu fiz o Cool Sculpting esse ano agora, e realmente fiquei impressionada com o resultado. Quer dizer, muita gente fica descrente, eu acho que muitas vezes, por ter experiências ruins disso que você disse, de coisas que prometem e não entregam. Mas existem, quando você tem uma pessoa séria, uma empresa, uma clínica séria, como, por exemplo, vocês têm, que é o vinho, o zê. Gente, é impressionante, o Cool Sculpting é uma coisa de louco o resultado, é uma lipospiração. É assim, além dos aparelhos serem bons, precisa equipe boa. Então, assim, os profissionais que lidam com os aparelhos têm que ser bons, né? Porque às vezes o aparelho é bom e a equipe não é boa. Por isso que Ribeirão é uma cidade de sorte, porque a maioria das clínicas tem aparelhos bons e uma equipe boa. Então, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir a Ferrari. Então, é essa junção de equipamento com o pessoal da clínica, bom para trabalhar, atender bem os pacientes e ter o resultado, realmente, que é possível obter. Às vezes, você pode não obter aquele resultado que você almeja por restrições, às vezes, da própria pessoa ou, às vezes, do aparelho. Por isso que a gente sempre conversa com o paciente quais os objetivos que é possível obter e quais as expectativas do paciente em relação àquele tratamento. Que legal! Querido, feliz ano! Obrigado! E um 2024 maravilhoso. Obrigado, pra nós. Que nós possamos estar juntos mais uma vez, levando tanta coisa boa para essa turma aí de casa. E para você aí de casa, um ótimo 2024, com muita paz, saúde principalmente, para a gente vencer esse ano que vai chegando aí. Nós desejamos a vocês um feliz 2024, que venha repleto de muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade e pratiquem o autocuidado. É isso aí, pessoal. Se planeja, porque 2024 vai estar apenas começando e nada como um bom planejamento para você se cuidar e chegar no final do ano que vem. Top! O SPA está esperando por vocês. Feliz ano novo! Venham! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto